Itajaí é uma terra de sol e mar. Temos praias, morros, rios e ruas floridas que encantam os nossos corações. Itajaí, terra de um povo feliz que sonha e faz lindas canções. Obrigado aos itajaíenses e a todos que contribuíram com o crescimento de nossa cidade. Que Deus nos abençoe com muita saúde e paz. Parabéns Itajaí pelos seus 163 anos.